Ele vence, 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 faz demais, faz demais, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha O fim do clube Paris Saint-Germain e seus jogadores Que história é essa? Quer entender melhor? Vamos lá Então a Ligue 1 decidiu dar um passo importante para a próxima temporada O PSG e todos os times do campeonato francês terão suas contas financeiras fiscalizadas Com duas novas medidas que estabelecem novos parâmetros para o fair play financeiro De acordo com o jornal L'Equipe, nenhuma equipe da França poderá ter uma folha salarial superior a 70% da sua renda A nova regra poderá mudar drasticamente o caminho do PSG Será o fim do clube ou então o time parisiense vai fazer mudanças significativas no seu elenco Liberando vários jogadores para se adequar a essa nova medida O time parisiense até aqui em 2022, por exemplo, teve uma massa salarial Próxima a 91 dos negócios realizados Muito acima dessa nova medida Isso se dá muito por conta do seu ataque sobre esse estrelado Formado por Neymar, Messi e Mbappé Mas quando saíram de Mbappé para o Real Que está tudo encaminhado Isso vai dar um grande alívio Aos cofres, a folha salarial do clube para se adequar A outra medida estabelecida diz que nenhum clube poderá ter uma dívida superior ao seu capital social Exigindo o equilíbrio entre o que será positivo e negativo no quesito financeiro Esse foi o vídeo na família Espero que vocês tenham entendido E é isso, valeu!